Vem, vem, vem Ah, caramba Solta de solta de hum, vai De a pé já cansei Vai Não tenho saco pra andar de busão De bicicleta não gostei Amassa toda a roupa Então comprei Vai Uma ronda Corro o perigo Vai Com minha ronda Eu já me esfolei no chão Com minha ronda Tenho medo de bater Minha ronda É fraca, mas boa pra abastecer Papai te ama Tenho a bise e o Master G Da ronda Não é tão boa, mas o que eu vou fazer? Papai te ama É, papai te ama Vai Papai te ama É, papai te ama Ah, caramba Vem, vem Vai Vem, vem 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 Tira a pé já cansei Vai Não tenho saco pra andar de busão De bicicleta não gostei Amassa toda a roupa Então comprei uma Honda Corro o perigo com minha Honda Amanda Nunes bateu noutra Honda Não posso oferecer carona Senão a moto nem vai mexer Papai te ama Tenho a mesma CG da Honda Não é tão boa, mas o que eu vou fazer? Papai te ama, é, papai te ama Papai te ama, é, papai te ama Caramba Tá vindo um caminhão Tá vindo? Tá vindo um caminhão, vê se ele vem Fala gravando Gravando Manda ele vim Wagner, manda ele vim Vai parar aí, vai parar aí, vou lá, papai te ama Pfff Pff 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 Pff